Tudo viajando na viagem de fugir com você Bem-vindo a bordo! E quando será que vão reabrir as fronteiras dos países do Coniçu, que são os destinos internacionais mais comuns das viagens dos brasileiros? Bom, um desses destinos, a cidade de leste, no Paraguai, na fronteira com Foz do Iguaçu, deve reabrir nos próximos dias. Os presidentes do Paraguai e do Brasil devem anunciar a data ainda nesta semana. A ponte está fechada desde março e sua reabertura chegou a ficar ameaçada depois que o Brasil prorrogou por mais 30 dias o fechamento das fronteiras terrestres. Mas tem um item aí desse decreto que permite a reabertura das fronteiras, no caso de cidades fronteiriças, como acontece com Foz do Iguaçu e Ciudad de Leste. Foz do Iguaçu aguarda ansiosamente pela reabertura para reativar o turismo de compras. É bom lembrar que desde novembro do ano passado, a cota para compras no exterior em viagens terrestres aumentou de 30 para 500 dólares por pessoa. Já a fronteira com a Argentina, seja terrestre, seja por viagens aéreas, não tem data ainda para ser reaberta. A Argentina teve a quarentena mais longa do planeta e chegou a paralisar até mesmo a aviação doméstica durante os meses de isolamento social. E o Uruguai? Bom, semana passada, num evento realizado pelo jornal espanhol ABC, o presidente uruguaio Lacalle Paul disse achar difícil a reabertura das fronteiras do Uruguai com o Brasil e a Argentina para essa temporada de verão 2021. Então, em resumo, não conte em poder viajar nas férias de verão para o Uruguai ou para a Argentina. Se as fronteiras abrirem, vai ser lucro. Só compre passagens ou pacotes para o Uruguai ou para a Argentina se houver adiamento ou cancelamento grátis nas condições da tarifa. Já para aquelas compras no Paraguai, é só ficar esperto que a qualquer momento vão anunciar a reabertura da Ponte da Amizade, os horários e protocolos de funcionamento das lojas de Ciudad de Leste. Vai por mim? Viaje na viagem! Ando viajando na viagem de viver pra te amar